E aí galera, tudo bem com vocês? Está começando mais uma gameplay do canal Fabinho Seco de GTA 4 Vamos dar início a sequência de vídeos Agora o truque é como conseguir uma moto NR900 Aquelas motos de 900 cilindradas Então vamos para a nossa gameplay e vamos para os códigos Para você conseguir a sua NJ Basta você clicar com o botão para cima Basta você clicar com o seu botão para cima E digitar o código O código da NJ é 625 Vamos lá, 625-555-0100 Para quem não conhece o GTA 4 Todos os códigos praticamente são parecidos Com o 555-0100 no final Só muda ali os três primeiros Então, truque ativado Basta você girar a câmera e descobrir onde é que está a sua moto Sua moto está bem ali Deixa eu só tirar essa arma aqui para poder correr melhor Aê, está aí a sua Ninja Eu acho que é uma moto Ninja Uma Ninja 900 RR Preta Se você quiser uma moto de outra cor Basta você fazer de novo o código Com o código já ativado Que daí ela troca de cor Por exemplo, bota para cima E vamos digitar de novo esse código aí então 625-555-0100 Truque ativado Ah, está ali Ué Será que só tem preta e eu estou me enganando? É que eu sei que o carro tem várias cores Branco, vermelho Conforme está fazendo vai trocando a cor A moto eu não sabia disso Mas eu já peguei moto verde Não estou... Não sei o que que não deu Tá, desse jeito não deu Vou explicar de outro agora Aqui está a sua moto então, né Você pode empinar Pode frear e botar para baixo Está aí a sua motinha para te fazer a sua missão Para te fazer... Para te brincar e ir no GTA aí Empinar Pular rampa Fazer o que você quiser Então, um jeito mais fácil também É depois que você já fez esse código E você estiver precisando dela em ar puro Para fugir da polícia Para fazer alguma missão, alguma coisa Basta você clicar com o botão para cima Apertar X Vim aqui nas configurações do seu celular E botar lá embaixo nos truques Que eu vim dizendo já em todas as videoaulas Todos os tutoriais aqui Gameplayers Que já fica salvo aqui, né Então basta você clicar aqui nos truques E ela já vai aparecer lá embaixo NRG 900 E você faz... Ali apareceu outra lá Diz que tinha outras cores, viu Opa, peraí que eu apertei Botão errado Então vamos de novo Para cima Ah, ali, ó Tá ali, ó Cinza Tá vendo, ó Então não gostou dessa cor aí Basta você fazer de novo Por aqui, ó Que daí o truque já é ativado na hora Lá, ó Verde Preto Só vai apertando X, ó Ó, vermelha Azul Falei que tem várias cores Então você Sobe nela Espera ela ligar Que demora um pouco Outra coisa Que muita gente não sabe, tá Desses truques Dessas motos É que é o seguinte Como é que eu faço Para botar o capacete, Fábio? Então você Vai caminhando ali Que ele vai tirar o capacete Ó Tirou o capacete Vai botar fora Subiu na moto Se tu não quiser o capacete Tu sobe na moto E já acelera Ele não vai botar o capacete Tá Pode ver Ele não vai botar o capacete Agora Ah, mas eu quero o capacete Eu subi e não consegui botar o capacete Então vamos explicar Porque aqui A nossa tutorial é completa Você desce da moto Sobe de novo Espera um pouquinho Deixa ele botar o capacete E aí depois você acelera Então pessoal Essa foi mais uma gameplay aí De como conseguir a moto, né Então se você gostou Eu vou fazer um outro vídeo agora E já vou postar aqui no canal Da outra moto Aquela de trilha Aquela que dá um barulhão Na hora de dirigir Ah É dois tempos Se eu não me engano Eu vou fazer E tá logo em seguida aí no canal Ah Caso você gostou aí desse vídeo Deixa seu like Isso é muito importante Deixa seu dislike também Se você não gostar, né Eu compreendo a sua opinião Ah Se inscreve no canal Que isso é muito importante pra mim E deixe seu comentário aí Com sugestões Dicas Ah Deixa aí o que você tá fazendo No GTA IV Tá fazendo missão Tá completando Se tem alguma dúvida aí Deixa aí que eu te respondo aí E é isso aí Muito obrigado Por me assistir até aqui E até a próxima Vamos lá